Bora Ô Jura Mas tá bonita demais essa roça aqui Rapaz, olha os maracujá Coisa linda, viu O cara trabalha bem aqui, viu Bora ver os poços aqui, né Tudo no limpo, a roça dele Tudo limpo, né Graças a Deus Ué, é dedo que viu aí, é ou é o Hã? Ele vem daqui de cima, é Olha que poço bonito ali, ó Aqui tem muita piaba, viu Jura Ó, tu vê E aí, galera abençoada Tô aqui fazendo uma pescaria aqui de traíra Mas, hoje tá meio devagar, viu Hoje a traíra não tá querendo não Não sei se é porque a semana é santa Tô com as três varas armadas ali, ó Não sei se dá pra ver ali Mas, peixe hoje não tá querendo não, viu Galera Espera mais um pouco aqui pra ver se sai um peixinho aí Se não sair Ir pra casa Olha esse aqui, amiga Também é só traíra? Também é só traíra? Obrigado.